Massalo sempre está de olho na saúde do seu veículo. O técnico de enfermagem percebeu algo diferente na direção e já correu para investigar. Eu vim fazer a manutenção do carro porque deu problema na suspensão, o desgaste dos buracos e tudo mais. Tanto é que eu ia alinhar o carro, não conseguia alinhar porque os amortecedores deu problema. De acordo com o BPRV, boa parte dos acidentes que acontecem no estado poderiam ser evitados. Os condutores, antes de saírem com seus veículos, devem fazer a manutenção preventiva. O que seria essa manutenção preventiva? De início, a olho nu, qualquer condutor pode averiguar a situação dos pneus, a boa vida dos pneus, a questão do abastecimento do veículo também, que é de extrema importância, para que não falte esse combustível em um momento que estiver fazendo qualquer tipo de manobra, ou se deslocando em uma via urbana ou uma via rural. O respeito à sinalização é fundamental. A maioria dos sinistros de trânsito, dos acidentes de trânsito que ocorrem dentro de Aracaju e da Grande Aracaju são colisões traseiras. Essas colisões traseiras, elas ocorrem muitas vezes porque o veículo de trás não guardou a distância necessária com o veículo da frente. E isso é normatizado, o Código de Trânsito Brasileiro informa que é necessário manter essa distância até para precaver. Aí a gente evita de estar vendo todo dia ou também estar sendo envolvido num engavetamento, como a gente observa muito nos horários de pico em Aracaju. Além do condutor estar atento às sinalizações, outro ponto é essencial para garantir um trânsito mais seguro, a manutenção preventiva dos veículos. A manutenção preventiva evita transtorno, evita gastos surpresas no veículo e você aumenta a segurança ao dirigir no dia a dia ou numa viagem mais longa. Troca de óleo, de discos de freios, manutenção na suspensão dos pneus, alinhamento, balanceamento, são muitos os itens que o condutor precisa estar atento para manter a saúde veicular em dia. Uma viagem que tem uma quilometragem muito alta, é um investimento na segurança você antecipar a sua troca de óleo para você poder viajar tranquilo, viajar com segurança. Nessa troca de óleo, você antecipando, já aproveita e pede para fazer uma revisão para a viagem, que seu mecânico de confiança vai verificar outros itens, vai verificar a própria pastilha, os seus pneus, o serviço de alinhamento e balanceamento, para você poder viajar tranquilo, poder viajar com o carro na sua mão, como a gente costuma dizer, sem ter problemas, sem ter ocorrências, surpresas. Nessa oficina, a procura pelos serviços tem apresentado crescimento nos últimos meses. Tivemos esse período, mês passado e mês de setembro agora, uma procura muito grande de pequenos itens da suspensão que vão se danificando com impactos, bieleta, coxim, pivô, os batentes, que é onde sustenta toda pancada, todo impacto de buraco. Esse mês passado e mês de setembro agora, aumentou muito essa procura justamente por causa desses impactos e consequência da chuva aí, né? São ações simples em busca de um trânsito seguro, um dever de todos e que não dá para descuidar. A gente observa que o número de veículos de aplicativos são muitos e está crescendo cada vez mais no nosso estado. E é necessário que esses motoristas, esses condutores de carros de aplicativo, informem a necessidade e orientem também os seus passageiros a usar o cinto de segurança para que se evite qualquer tipo de sinistro e preserve a nossa vida, né? Que é o mais importante no trânsito. A gente tem que respeitar e preservar a vida.